Agora, insuportável é essa aula de cosmologia que nós vamos ter agora. Aula de cosmologia? Ciência tirada da briba. Da briba? É. Ai meu Deus. Da briba. Mostra a Judá. Pelo poder da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que a terra é pagada. Que a terra é pagada. Diz que a terra é pagada. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que enquanto o evangelho não for pregado, nos quatro cantos da terra, não será o fim. E a terra o quê? E a terra também não gira. Quem gira é o sol. Quem gira é o sol. Eclesiastes capítulo de número 1, versículo de número 5. O sol se levanta e o sol se põe. E o mais rápido volta da onde se levantou. Josué capítulo de número 10, versículo 5 de número 12. Eu vou ler aqui. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel, sol, pare sobre Jeovó. E você, Lua, sobre o vale de Ajalô. O sol parou e a Lua deteve. Até a nação vingar dos seus inimigos. Fala sobre a gravidade, fala sobre a gravidade, pô. A gravidade. A gravidade? É. Se a terra já não gira. Ela é quadrada. Porque o homem... Que mantém a gente então em cima da terra ou da transgredente? É raiz pra não conhecer a Bíblia. O homem que é mais na criatura do que no Criador. Mas quem lê a palavra de Deus? Eu digo, o papagaio fala, mas o macaco não. Pela ciência diz que o homem vem do macaco. Mas eu digo pra você, logo na Bíblia, Deus ama o pico do papagaio, mas não ama a boca do macaco. Caião, esse cara é bom, hein? Esse aí é. Esse aí é um pregador. Esse tem que colocar em todas as faculdades do Brasil. Meu Deus. Pra iluminar este povo. Isso. Levá-lo também pros seminários, teológicos. E você viu o tamanho da pataca da Bíblia? Mas rapaz, aquilo ali deve ter sido impressão de Gutenberg. É, aquilo ali. É daquela. Acho que aquela Bíblia dele é manuscrita ainda, é original. Deve ser. É originalzinho. Deve estar com a letra dele ali. Está com a caligrafia lá. Ele copiou. Ele copiou a mão. Ele copiou a mão. Isso. Ele traduziu do grego pra ele. É, pra ele mesmo. E ficou isso aí, essa coisa interessantíssima. E está pregando na mesinha do bar ali, sentado na cadeirinha de prática amarela. É, e os carinhas pedindo mais. E os caras tão... Se negou a falar da gravidade. Foi lá pro papagaio e pro macaco. É, ele muda de assunto. Você vê que ele consegue dar aquela desviadinha pastoral. Ah, não. Ele sabe driblar. Ele tem a mãe, né? Ele tem, ele tem. Esse aí é um Maradona. Fica imaginando o Chuck Norris escutando isso, cara. E o Rimeno? Não, não ia dar conta. O Rimeno? O Rimeno. O Rimeno tem palavra profética. Ah, é, Caio? É. O Rimeno? O Rimeno. O Rimeno está no papo de graça também? Rapaz, acredite, não é o problema da Xuxa. Mas ele, nas circunstâncias atuais do mundo, até o Rimeno, está tendo profecias a oferecer. Que isso, Caio? Mostra, Judá. Na história de hoje, o esqueleto estava procurando um atalho, um caminho rápido para riquezas e poder. Talvez vocês conheçam gente assim. Sempre à procura de um caminho rápido para chegar na frente de todo mundo. Mas não funciona dessa maneira. As pessoas que têm sucesso são aquelas que trabalham pelo que querem. Por isso, não se enganem com aqueles que dizem que conhecem o jeito rápido. Há sempre dente de coelho. Não se deixe enganar. A maneira certa é a melhor maneira. Até mais tarde, minha gente. Flávio, Flávio apareceu ali, cortaram para o Flávio. O que você tem a dizer, Flávio? Na verdade, eu estava comentando com o Judá aqui, estava esperando para falar sobre o nosso amigo, o anterior ao Rimeno. Ele me lembrou uma vez, uma pessoa, eu estava vendo uma conversa entre duas pessoas, uma senhora dizendo que estava com medo de andar de avião, que não ia voar, que achava que aquilo era um absurdo, que ela ia fazer uma viagem distante de ônibus. Porque avião não é bíblico. Se fosse uma coisa bíblica de Deus, estava na Bíblia. E Deus não fez homem para voar. Logo, era pecado. E aí me lembrou esse senhorzinho, que de uma maneira caricata, ele falando da terra quadrada e tudo mais, mas como lembra tanta gente que acaba se apoiando em versículos isolados da Bíblia, para a gente ficar, para legitimar absurdos como a terra quadrada, como a falta da gravidade, como o sol que gira em torno da terra e tantas outras coisas que a gente vê todos os dias. De maneira menos caricata, mas tão presente, infelizmente, na vida de tanta gente, né? E também o oposto. Porque, por exemplo, se você quiser, a Bíblia diz já, desde sempre, que a terra é redonda. Quando o profeta Isaías diz, o senhor se assenta sobre a redondeza da terra. Então, era óbvio que a observação do profeta era a observação natural do olhar humano. Você olha na linha do horizonte, ele não é reto. Se você tiver amplidão, você vê, tem a sensação de abaulamento. Aí, por causa disso, tem gente que diz, não, é porque a informação é da revelação. Já sabiam que a terra era redonda. Mas, na realidade, essa não era uma preocupação da Bíblia. A Bíblia não é um livro de ciência, é um livro de consciência. É o livro da evolução da consciência humana e da revelação de Deus nos limites da percepção da consciência humana. É por isso que, em Cristo, que é o Filho do homem, em quem todas as coisas estão completas, tudo o que antes fora dito, de maneira incompleta, imparcial, limitada, adequada a tempo, hora, circunstância, compreensão, entendimento, primitividade de discernimento humano, em Cristo morreu. Ficou apenas aquilo que no Filho do homem tem a sua plenitude eterna. E que se projeta para qualquer outra geração, para dele, historicamente, para de qualquer outro tempo anterior, para os nossos, ou para o futuro dos nossos filhos e netos. Projetar-se-á sempre como a palavra final e acabada, própria em tempos de somas básicas ou de computadores quânticos, no que diz respeito a consciência humana, no que diz respeito a revelação de quem é Deus para o homem, de quem é o homem para Deus, no que diz respeito a como deva ser o entendimento e o olhar humano, é em Jesus que tudo está feito, acabado e revelado. Agora, se você quiser, a Bíblia, meu amigo, oferece prato para construção sistematizante ou pinçável de qualquer teoria que você queira. É por isso que a insistência é sempre a mesma, leia a Bíblia tendo Jesus como chave interpretativa, porque é em Jesus que você sabe o que fica e o que não fica, o que foi e já não é, e o que é e sempre será.